Mensagem 30, Livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino Não transforme sua prece em petitório insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se.